E quando a gente não enxerga mais? É ruim, né? De passar sem... Aí tem que existir um óculos assim, ó. Eu gosto de fazer um efeito de sombra nos olhos. E vocês têm um pincel de esfumar. Que é desse estilo. Isso. Pode até... O outro, eu acho que... Não, ele é retinho. É melhor esse mesmo. Que é um pincel mais fofinho. Isso. Pra fazer um contorno nos olhos. Que também dá um pouco de profundidade. E o olho fica mais aberto. Fica mais redondo. Tá? Eu pego o mesmo produto que eu usei agora pra fazer as sombras do rosto. E faço nos olhos. Tira bastante o excesso do produto. Olha um pouquinho assim pra baixo. Pra você achar o buraco que você tem na pálpebra. No fundo aqui do olho. Isso. É importante começar de fora pra dentro. Ó. Vai da pontinha do seu olho. Onde eu coloquei o pincel. Aqui. Tá vendo? Uhum. E vai trazendo pra dentro. Quanto mais na ponta do pincel você pegar, mais leve fica o efeito. Quanto mais perto das cerdas você pegar, mais forte fica o efeito. Tá? Vamos pro blush. Eu gosto de usar desse estilo de pincel. Agora vocês podem trocar o lado do pincel que usou. Então agora o meu vai um chanfradinho. Isso. E o seu abolinho. Ó. Pra gente limpar isso aqui, gente. Limpa isso. Só lava. Só lava. Com sabão neutro. Tá. Ó. Eu bato na tampa. Assim como essa daqui também, só lava. Isso. Tá. Com sabão neutro. Tá. Eu peguei... Esse aqui como ele é um mosaico, eu misturei a cor. Por sinal agora tem risco de ficar forte, porque eu fiz de novo. E o blush, gente, é na maçã do rosto. Então quando você sorri, tem uma região que realça, não tem? Olha aqui, ó. É essa bolinha que é o blush. Mas não é um blush de festa junina, né? Então não é aqui que a gente vai passar. A gente vai espalhar o blush na maçã e vai indo em direção à orelha. E ele vai se unir com o nosso bronzer. Mas não é em cima do bronzer. Tá? Porque o bronzer é o que tá aqui. Isso. O blush é em cima. É na maçã. Mas tem que espalhar. Ó. Você vai colocar. Eu vou afastar pra vocês olharem. Porque blush as pessoas passam muito errado. E fica muito estranho quando passa errado. Então, ó. Vou pegar um espelho aqui. Pra passar de longe. Ó. Que bom. É ótimo quando o negócio abre, não é mesmo? Ó. Maçã. Sorriso de gente nojenta. E assim. E aí, ó. Vai trazendo pra trás o blush. Tem bem pouco no meu pincel, tá vendo? E vai espalhando. Tá vendo? Ele pega um pouquinho no meu bronzer. Mas ainda assim, ele tá mais na maçã. Sabe? Eu acho que fica meio craquelado aqui, assim, ó. Tá vendo, ó. Então, porque normalmente tem que tomar um pouco de cuidado com o pó. Mas são as linhas normais do rosto. E vai ficando daqui cada vez pior, né? Pode pôr butox. Que fica retinho. Vamos para o rímel. Rímel é uma questão bem particular, tá? Como toda maquiagem, na verdade. Eu gosto bastante de Curvex. Mas não é obrigatório. Muita gente tem medo de usar. O Curvex só é perigoso se ele tiver sem a borrachinha. Tá? Se não tiver essa borrachinha protetora. Se tem a borrachinha, não é perigo nenhum. Alguém quer experimentar? Eu não me sinto bem. Eu não uso. Eu nunca usei, não sei nem como é que é. Eu tenho medo. Quer tentar? Mas o que que... Aí vai pôr o... Põe o produto ali. Não. Sem produto. É só para você deixar os cílios. Só para você curvar. Não, não quero. Ok. Então eu vou curvar o meu. E aí vocês... Por sinal, se vocês quiserem, é bom passar um hidratante na boca. Eu tô olhando a minha boca ali. Porque depois que vier com o batom, a boca fica mais bonita. Lembra do hidratante no começo da... Da maquiagem. Eu vou dar pra vocês passarem. Então vamos lá. Cada um com o seu... Pelo jeito aqui. Quase unanimidade. Todo mundo gosta dele. E de line. E minha mãe gosta do... Apresento o seu, mãe. Da essence. Que você só acha aqui, né? Sim. Ele é gringo. Muito bem. E aí, rímel. A única coisa que ajuda bastante a ficar mais bem passadinho. É você colocar o pincel e forçar a fechar seu olho. Então quando você põe, ó... Encaixa e força, como se você fosse fechar, ó... Você consegue pentear melhor. Mas é... Eu faço, às vezes, um zigue-zague. Um pouquinho. Pra espalhar mais produto. E quando a gente não enxerga mais... É ruim, né? De passar sem... Aí tem que existir um óculos assim, ó. Aí vai bater assim o rímel. Vai ficar tudo preto. Vamos pedir a invenção desse óculos. O que vocês acham? Ô, tia, patenteia, hein? Patenteia? É... Eu, como não consigo passar um só, gente, faço uma mistura significativa de rímelis. 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 E agora? Comenta aqui embaixo se você sabe. Gente, vamos falando. O que vocês acham? Todo mundo tem que se inscrever no canal. Comentar. Deixar a experiência de vocês também pra gente, né? Boa. Porque nós também estamos aprendendo com a Thalita. Eu aprendi. De repente tem alguma dica aí de vocês que torna-se algo mais fácil pra gente se maquiar. É verdade. Se você gostou desse vídeo, faz o quê? Minhas companheiras de vídeo? Curte, é. Muito bem, muito bem. Estou muito concentrada. Curte aí, pessoal. Adoro. Eu acho que ele muda os muncilhos totalmente esse... Esse rímel eu amei daqui. Vier pra cá ou um amigo vem pra cá, a gente pede. Olha a situação da pessoa. Que isso é ótimo. O que você tá vendo? A pessoa tem que ver aonde tá assim pra poder trazer aqui. Só eu faço careta pra pensar embaixo? Olha, minha mãe não faz careta. Só prender. Faz uma cara de rica. Ah! Boa. Você fez uma cara de rica, tipo? Fiz, né? Eu faço assim. Eu fico mó? Eu faço assim. Não. Vou com a na aberta. Já viu a tia Cris ela passando? Já pensei. Que cara de rica. Vou aprender com você ainda. Vamos lá, meninas. Olha, meninas. A gente vai clarear com o lápis clarinho pros olhos. Isso. Que é legal a gente iluminar embaixo da sobrancelha. É isso que eu quero. E dentro na linha d'água. Você pode usar tanto uma sombra, quanto um iluminador líquido, quanto um lápis clareador, iluminador, tá? Você pode usar o que você quiser. Eu amo este aqui, da Vult, que muita gente ama. Mais uma vez, Vult. Vult, patrocina nós. É, eu vou com a Vult. Eu não uso, eu uso este aqui, que eu não sei o que que é. Eu não enxergo. Este é chique. Este é da... Não, o seu é Miriandor. 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 É por brasileiro. Ele é macio? Muito macio. Que bom. Eu achei que era o Jumbo da NYX. Muito, muito, muito. Você pode usar também. Tia Cris, o meu é mais para um roseio, da minha mãe é mais um branco. Mas qualquer um deles funcionam, tá? Qualquer um deles você vai passar onde? Vou te mostrar. Vou passar embaixo da sobrancelha. É legal... Desculpa. É legal seguir a linha da sua sobrancelha, ó. Então, de levinho aqui. Pra que que é o lápis na linha d'água mesmo? Pra parecer mais aberto o seu olhar. Dá pra perceber a diferença de um olho pro outro? Tá, mas eu não gosto muito. Não precisa passar, então. Você prefere escuro? Ou você prefere sem nada? Prefiro sem nada. Então, não precisa passar. E vamos para o batom. Olha, batom também é uma coisa que dá pra brincar, dá pra mudar. Tia Cris trouxe uma questão super legal, porque a Tia Cris tem alguns batons que ela não gosta muito do tom. Se você comprou e, de repente, não é a cor que você queria, você pode brincar com essa cor, tá? Eu vou pôr os meus aqui, pra gente poder ter algumas opções. Se quiser pegar aqui, misturar com o seu. Mas pode fazer com os que vocês têm. Pode fazer com o que vocês têm, tá? Que cor vocês querem passar. Imagina que... O que você ia fazer com essa maquiagem? Você ia usar no dia a dia? Ia sair? É, sim. Saí pra escola, né? Então, pronto. Então, vê que cor de batom você usaria no dia a dia. Eu gosto. Eu uso o marrom. O marrom? E você, Tia Cris? Eu sempre faço o meu marrom, às vezes um tom de rosa mais fechado. É, eu vou mais pro rosa fechado. Rosa... Não, rosa, né? Não, rosa bem... Bem, meio que apagado. Meio mate, meio... É, né? Uma coisa meio... Tá. O que é interessante. O lápis deixa o lábio mais definido. Você pode aumentar ou... Se você quiser, né? Aumentar um pouquinho o seu lábio, se você quiser. E segura melhor o seu batom. Quando você passa lá. Vou fazer aqui, ó. O meu... Eu sempre faço a pontinha primeiro. Que é o V. Tá vendo? Ele é a minha referência. Eu sempre começo de dentro pra fora. Agora é o contrário do que a gente faz com os produtos. A Emília. Faço aqui embaixo também. Então, essa é a minha referência. Tá? Pra passar. Aí eu sigo. Desse risco. Embaixo eu faço igualzinho. Em cima eu saio só um pouquinho da linha. Aí eu preencho um pouquinho o lábio. Você pode, de fato, pintar o lábio inteiro. Se você quiser usar só o lápis. Que eu tava naquele dia que vocês me perguntaram. Como você pode... Só fazer de levinho assim. E depois vir com batom. Tá? Depois que você passou o lápis. Você pode deixar só o lápis. Se você quiser. Como você pode vir com batom. Você pode tentar passar um batom. De um tom que você não gosta. Por exemplo. Pra tentar misturar com esse tom. E ver se você gosta. Se você quiser fazer o efeito. Que tá na moda. Que tá todo mundo fazendo. Que é o degradê. É legal você deixar esse lápis. De um tom mais escuro. Que o batom que você vai vir. Ou um tom mais claro. E um batom mais escuro. Porque aí você vai fazer o degradê. Tá? Quando você faz ao redor mais escuro. E o mais claro dentro. Dá um efeito que o lábio tá maior. Fica mais bonito. E eu gosto mais. Mas aí é uma questão bem pessoal. Eu tô com um nude. Eu acho que eu vou entrar com um nude. Um pouquinho mais claro. Que é pra parecer que a boca tá maior. Que é esse aqui. Tá vendo? Ele é um tom bem apagado. Pra usar ele sozinho. Então. Eu vou espalhar aqui. Só no centro. Estão conseguindo ver que ele é bem mais claro que o meu lápis? Sim. Sim. Aí eu vou passar aqui na eia. E vou vir com o dedo. Esse tom aqui sozinho. A gente provavelmente não ia gostar. Porque ele ia puxar pro amarelo do dente. Então. Como que é aquele negócio. Que puxa pro amarelo do dente. Se é mais pra laranja. Ixi. E pra ficar mais pra azul. Não. Pra branco. Tem que ser meio azulado. Não é isso? Quando o fundo do batom. É mais azulado. Mais arroxeado. Dá o aspecto que os dentes são mais brancos. Quando o fundo do batom. É mais laranja. Mais amarelo. Ele destaca mais o amarelo do dente. Dá a impressão que os dentes são mais amarelos. Então. Você vê. Essa cor. Eu não gostei dela. E agora com o lápis. O contorno com o lápis. Eu achei que ela ficou melhor. Ficou bonito mesmo. Isso é uma ótima. E é um batom que eu tinha lá e tava guardado só. Ia pra lá e pra cá com ele. Mas não usava. Eu usava mais aquele que tá acabando ali. E você tá com um degradê. Eu toque com o lápis, né? Tem um degradê. Tá lindo. Ficou mesmo degradê. Né? Ficou bom. Ficou fora mais forte e dentro mais fraco. Gostou? Gostei. Tô delíssima. Você gostou? Pra finalizar a nossa maquiagem. Isso eu acho que a minha mãe começou a fazer. Tia Cris agora pode começar também. Que é bem legal. É usar água termal no final. A água termal vai deixar a maquiagem mais natural. Porque ela absorve um pouquinho desses minerais. E gruda. Pessoal. A água termal. Eu tive uma experiência. E valeu muito, muito a pena. Porque você passa ela. E a durabilidade da maquiagem. Com o calor intenso que é na nossa cidade. Que é geralmente todos os dias 30 graus ou mais que faz lá. Eu passo essa água termal de manhã. E no final da tarde a minha maquiagem continua praticamente intacta. Então isso é importante. Principalmente a noite. Se a gente for sair. Vai pra um evento. E depois aquele calor intenso. Você chega em casa a noite. Pra dormir a maquiagem está intacta. Então a água termal vale muito a pena. Vale mesmo. E pode ser qualquer marca. A marca que vocês encontrarem. Que vocês gostem. Exato. Essa aqui é da Avene. Mas a gente. Porque encontra aqui por um preço legal. Você pode comprar aqui pra você. For mais acessível. Como a gente faz. Toma cuidado pra não passar muito. Que eu me desce muito. Aí pode escorrer a maquiagem. Então você faz de longe. Fecha os olhos. É uma borrifada. Espirra. E espera secar. E deixa. Esse aqui tá saindo um pouquinho menos. Por isso que eu fiquei bastante tempo. Tá? A sua aqui é nova. Se espirrar muito assim você vai ficar molhada. Mas você consegue perceber que eu tô um pouquinho úmida. Não tô molhada de fato. Então pode fazer você. Jesus. Como se fosse um laque. Sabe? Um laque. Isso. Isso. Perfeito. Bom assim? Um pouco mais pertinho eu acho. Aí. Isso. Perfeito. Aí deixa secar tá? A gente não pode pôr a mão. Deixa a pele absorvendo. E vale levar em consideração que ela é muito saudável pra nossa pele. Então ela mantém a hidratação da nossa pele. A maquiagem vai ficar mais bonita. Por que não usar? Não é mesmo? E aí? Gostaram de participar? Gostamos. Aprendemos bastante. Né Cris? Opa! Foi bom. Agora a gente tem que colocar em prática. Aliás. Eu já passo maquiagem todos os dias. A Cris também. Só que quando a gente pode sair à noite a gente pode fazer isso um pouquinho mais elaborado. Que agora a gente tem mais noção. Eu passo muito pouco a maquiagem. Eu passo mais o protetor solar. Que ele é com um pouco de base. Um rímel e um batonzinho. Mas a gente viu que agora a diferença da gente delinear uma sobrancelha muda bastante. É. Sim, com certeza. Gostaram? De participar do vídeo? Sim. Pessoal, curte aí, tá? Compartilha. E compartilhe que é o mais importante. É verdade. E como a gente acaba o vídeo? Ai, eu sempre esqueço. Até a próxima. Gente, nunca é com essa gargalhada, falou? Saúde, o que é? Saúde pra todos. E até a próxima. Um beijo. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, que lindas que vocês são. Eu tava me segurando pra não falar. Aí você, saúde pra todos. Boa, tia, que desrazou. Tá vendo como a memória funciona? A tia assiste que a tia tem hora que não... Mas a memória funciona, rapaz. Podia ser melhor.